Música 11 horas 1 minuto 11 1 para começar Salmos 121 3 Deus o nosso protetor está sempre alerta e não nos deixará cair Música Está entrando no ar o programa da família Tumir Para apresentar um grande amigo de verdade está aqui Francisco Barbosa vamos dar as mãos Francisco Barbosa falando pro seu coração Francisco Barbosa Para toda a família Francisco Barbosa Debates, lutes e alegria Francisco Barbosa Nesse eu confio Francisco Barbosa É a Tupi no coração do Rio Bom dia amiga, bom dia amigo, bom dia Rio, bom dia família Tupi Bom dia, bom dia, bom dia Nós já estamos prontos para mais um dia e para mais um programa Vem pra cá, vem ouvir Francisco Barbosa, na sua vida Tupi Pesquisa popular O povo fala, o povo fala mesmo E manda bem O povo fala, o povo fala mesmo E Manuele Costa, Manu Costa, nossa produtora chefa do programa Bom Dia Qual é a pesquisa de hoje, Manu? Bom dia Barbosa, bom dia família Tupi Barbosa, hoje é dia do telefone Opa, que coisa boa Olha, uma coisa tão difícil de se ver agora, né? É verdade Mas é dia dele Não, difícil de se ver no modelo antigo É verdade O modelo novo a gente vê até demais Todo mundo tem Tem até mais de um às vezes, né? Nem todo mundo tem Ezio Machado não tem telefone Ezio é nosso Ah, não tem, tem em casa Em casa Tem em casa Tem o telefone mesmo Ezio Machado também tem telefone É, celular ele se recusa, né? Celular não adianta É ele e os grandes CEOs do mundo que não tem celular Só top de linha É verdade Ezio tá lá no topo É verdade E por isso a pesquisa popular pergunta Você tem ligado pras pessoas? Eu pergunto Você tem ligado pras pessoas, Manu? Nossa, Barbosa é tão difícil Só quando é uma coisa muito urgente E antes eu ainda pergunto mensagem Perguntando se eu posso ligar É verdade, né? Nós agora perguntamos se a gente pode ligar É verdade Ontem eu liguei pro Romero Menezes Meu amigo querido Que vocês sabem lá da Lenta Enfim E queria falar com ele Antes eu posso ligar pra você? A gente pegou essa mania, né? Porque agora tudo tão tecnológico Só mensagem, né? Muito WhatsApp Então até pra ligar A gente ou liga pelo WhatsApp Ou pergunta se pode ligar Exato, exato E você que tá ouvindo a gente Mande já sua resposta pro WhatsApp da Tupi No 980188880 980188880 E concorra a um super kit da Tupi Hoje, dia do telefone Você tem ligado pras pessoas? O WhatsApp da Tupi é esse O trânsito tá enrolado? Quem ouve o Barbosa Fica bem informado Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter De segunda a sexta É oferta toda hora Terça e quarta Tem a super feira que extrapola A cenoura do coelhinho mais barata As terças e quartas Não perca E Alamo Proteção Veicular Proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão Ligue 4001939 Alamo A gente faz melhor porque ama o que faz E Começou o mega feirão da Chatuba Porcelanatos, pisos e revestimentos Com pronta entrega A loja toda em até 10 vezes sem juros Aproveite Vem pra Chatuba Agora 11h05 Meu amigo Paulo Lágio O Paulão tá aqui na Tupi Paulão Maçarico ligado de novo, meu amigo Você não vai desligar esse maçarico não, Paulo? Bom dia Ah, Barbosa Vamos olhar pelo lado Bom, tá mais fresco que ontem Hoje a máxima é só 38 graus Prometo, inclusive, que no final de semana Vai diminuir mais ainda Bom dia pra você, Barbosa Bom dia Super família Tupi Deixa eu dar um giro pela região de Campo Grande Porque a Avenida Cesário de Melo Tá apresentando lentidão Próximo à chegada da Rua Arthur Rios Pra quem tá seguindo em direção a Bangu Condições melhores Um pouco mais próximo da estrada do Monteiro Só que o trânsito tá complicado pela estrada do Rio do Alisson Motorista reduz a velocidade Próximo à chegada ao viaduto Alim Pedro Dificuldades também pela Rua Campo Grande Próximo ali da estação de Campo Grande da Supervia Motorista tá enfrentando dificuldades Só a Velói te dá muitas chances de ganhar Promoção com o Velói, fico de boa Toda semana sorteios de até 2.500 reais E um sorteio final de 150 mil Participe Daqui a pouco tem mais aqui Na Super Rádio Tupi É a Super Tupi Para ouvir Para debater E para informar Participe do Super Debate Tupi No programa Francisco Barbosa Super Debate Tupi Francisco Barbosa Onze horas seis minutos Onze e seis Estava esperando Eu também Ansiosamente Essa hora tão boa do nosso programa A hora do Super Debate Tupi Com nossos convidados Mais que especiais O publicitário O publicitário Lula Vieira E o secretário de saúde Do estado do Rio Doutor Luizinho E os principais Mais importantes Curiosos Interessantes Relevantes assuntos do dia Você se informa Participa Tem mais conteúdo O melhor programa de debates Com os melhores debatedores do rádio Francisco Barbosa Comanda O Super Debate Tupi Pois bem Vou começar com uma boa notícia Ah sim Tá aqui Que diz respeito A um dos nossos convidados Manu veio correndo Manu Traz aquela nota Que você separou E eu disse que não queria Mas agora eu quero Aí a Manu saiu correndo Não precisa Treinar hoje na academia Viu Manu Já cumpriu Seu treinamento de hoje Os investimentos Em publicidade no Brasil Passaram de 20 bilhões No ano passado Cresceram quase 10% O total de investimento Em mídia Quanto comparado A 2021 Lula Vieira Essa é a sua praia Dia muito Premiado publicitário Que você é internacionalmente E que já viu várias fases Da publicidade no Brasil Contava com essa? Contava Bom dia É importante Bom dia É importante a gente perceber Que também a distribuição de mídia Mudou muito O que é hoje A importância dos meios de comunicação hoje Se alteraram bastante Eu queria lembrar A propaganda está em outros espaços Está em outros espaços Veja uma coisa incrível O rádio, por exemplo Cresceu brutalmente A mídia rádio Ou seja O veículo rádio Onde as pessoas cada vez mais Estão ouvindo rádio Sim Em algum momento Se imaginou Principalmente quando começou a televisão Que o rádio já tinha cumprido Seu papel E a televisão Era uma evolução do rádio Ele resistiu Mas passou alguma época Um bom tempo Como um veículo pouco utilizado Hoje não Eu chamava de o patinho feio O patinho feio Hoje está bombando As principais emissoras Como esta aqui Por exemplo É difícil você conseguir espaço Porque ela tem E vende caro Vende bem Pelo alcance Mas também você tem a internet A mídia digital Hoje cresceu brutalmente E entraram no mercado Inúmeros novos anunciantes Que jamais pensaram Que poderiam participar Da propaganda Por exemplo A farmácia local O vendedor de quadros O vidraceiro Hoje tem uma maneira De se colocar E oferecer seus serviços Que antigamente era impossível Anunciar no jornal De pequenininho A gente acabou somando Um montante Somando um montante Hoje Poucas empresas Poucos comércios Poucos produtores E tal Indústrias Deixam de alguma forma Participar Da comunicação Todas elas tem uma verbinha Que antigamente Não adiantava nada Hoje Você pode Pelo menos Alcançar seu público Específico A grande vinda Da internet É isso Quem quer Hoje Fazer um Precisa Mudar uma Tomada de lugar Ele consegue Achar o eletricista Do bairro dele Consultando a internet Verdade Então Hoje Você pode Ser um anunciante Sem Gastar muito dinheiro Atingindo o público Que lhe interessa Não só cresceu Como democratizou Se a mídia Popularizou Se a mídia E a linguagem Também mudou Bastante Hoje E eu estou Até ajudando Um amigo meu A escrever um livro Sobre isso Criar e escrever Propaganda Hoje mudou completamente Consumidor é outro Mais consciente Mais informado Você precisa Dar mais informações Para ele Então Fazer propaganda Hoje está muito mais Sofisticado No bom sentido Você dá um exemplo E até Para fechar essa rodada Daqui a pouco A gente vai voltar A conversar aqui Sobre outra boa notícia Que é a revitalização Do Jardim de Alá Mas você sempre dá um exemplo De como mudou A propaganda Todos os comerciais De banco Não falam em dinheiro Não falam do banco Não falam onde ele está Nem que serviços ele presta E atualmente nem em português Mais fala 11 e 11 Ainda no programa de hoje 11 e 15 11 e 15 No dia 26 de abril Será escolhida a empresa Que vai ficar responsável Por revitalizar o Jardim de Alá Por meio de uma parceria Público-privada Ou seja Empresários Investidores Junto com A coisa pública Com autoridade pública Com a prefeitura Com o governo do estado Enfim Jardim de Alá Que é uma joia Plantada ali No meio da zona sul Entre Ipanema Leblon Lagoa E que merece Todo o nosso carinho Que está maltratada Esquecida Como convém Há muito tempo Daqui a pouco A gente vai falar Sobre essa boa notícia Aqui no Super Debate Tupi Programa Francisco Barbosa Super Debate Tupi No dia Agora são 11 e 20 No dia 26 de abril Será escolhida a empresa Que vai ficar responsável Por revitalizar o Jardim de Alá Por meio de uma parceria Público-privada O espaço deve ser revitalizado Com investimentos de mais de 100 milhões de reais Com melhorias no paisagismo Na iluminação E vai integrar melhor ainda Os bairros de Ipanema Leblon e Lagoa A parceria público-privada Que é o dinheiro do empresário Do investidor Enfim Daquele que quer ver o Rio de Janeiro melhor Inclusive Participando das ações oficiais Governamentais Do seu espaço público É a saída Já faz tempo Por que a gente não pratica mais Lula? Pois é O que vai ser possível fazer lá Em troca De publicidade Por exemplo Sim Ou de locação De alguns pontos Para lanche Ou para Venda de lembranças Pode transformar aquele local Num local seguro Num local Vivo Agradável O que se tem que tomar muito cuidado É para que isso seja aberto A população Afinal de contas O povo do Rio de Janeiro É proprietário daquela área Quer dizer O dono Ele não pode ser impedido De entrar Na privatização Mas não é o caso Realmente É muito possível Apenas em troca De propaganda E de locação De espaços Você fazer Do Jardim de Alá O que ele sempre foi O que ele deveria Continuar Ter sido Ter sido Quer dizer Um lugar onde todo mundo Possa ir Com segurança É um lugar lindo Agradabilíssimo Maravilhoso E ímpar Pouca cidade do mundo Tem um lugar que você possa Tem Paris Está ok Uma área de Berlim Mas aquela região A noite É um sonho E você pode transformar O que tem aí Que é cuidar da segurança Cuidar de manter as plantas Manter tudo bonitinho Limpinho E que a iniciativa privada E eu tenho certeza Que vai ser assim Eu espero que seja assim Também não transforme Numa área particular Aquilo é do povo Do Rio de Janeiro Mas vai ser regulado Eu tenho certeza É que nem a praia Entra quem quiser E use como quiser Desde que respeitando O mínimo de higiene E essa é uma vantagem competitiva É só uma vantagem competitiva Do Rio de Janeiro Exatamente Ter os locais Que as pessoas frequentam De forma gratuita Isso E que crie esse conjunto democrático Que é a cidade do Rio de Janeiro Que é o nosso estado Onde o mais rico Mora no metro quadrado Mais rico de 20 Uma pessoa mais pobre Que mora no metro quadrado Mais pobre Numa casa de sapé A praia O lugar mais democrático do mundo Meteu o bermudão Sentar um do lado do outro O outro mundo junto O ministro e o porteiro Ainda discutem Se o Flamengo está melhor Se o Vasco está melhor Se o Botafogo Um esculacha o outro Todo mundo tomando um matezinho Uma limonada E sem nenhuma demagogia Eu acho linda a possibilidade De você ter espaços Com esta Divisão aberta Com essas pessoas Poderem frequentar É bacana Você Você Ver O morador Num subúrdo E tal Poder estar no Jardim de Alá Ali gostosinho Seguro E tal Comendo lá Um cachorrinho quente De um preço razoável Isso Isso é muito bonito Muito bom Aliás eu tenho ainda um minuto Já que a gente está falando De boa notícia A revitalização do Jardim de Alá Vem aí a revitalização Do centro de imagens Tem tecnologia Vai ser aportada E parece que a culpa é sua Secretário Doutor Luizinho Achei o culpado É verdade Ou é fake news Bom dia Bom dia Barbosa Bom dia Lula Vieira Barbosa nós já O centro de imagem O Rio Imagem Centro Já está funcionando Não está chegando equipamento Está funcionando Com dois equipamentos Ressonância nove Dois tomógrafos nove Foi colocado agora Um equipamento Para fazer estereotaxia Aproveitando aqui Esse mês das mulheres Que aliás Tinha um dia internacional Da mulher Mas para mim Na minha vida O dia de mulher É todo dia Então eu acho que A gente colocou Um equipamento Para fazer estereotaxia O que é estereotaxia? Faz o exame Da mama Para detectar Qualquer tipo de câncer Então a pulsão Diagnóstico A mulher faz uma homografia Ultrassonografia Encontra um nódulo Precisa fazer uma biópsia E esse exame Na marca de estereotaxia Faz essa biópsia Especializada A gente tem certeza absoluta Que esse equipamento Que está no Rio Imagem Que a gente está colocando Lá no Rio Imagem Embaixada Que a gente deve estar Inaugurando Com o governador Cláudio Castro No próximo mês Vai fazer muita diferença No diagnóstico Para o câncer de mama Maravilha Olha aí Só boa notícia Nessa rodada Porque daqui a pouco Deve ficar meio casca grossa Esse papo aqui Porque a gente vai falar Da dengue Que assusta campos Aqui no estado Do Rio de Janeiro Inclusive O número de casos É alarmante E vamos falar também Do fake news Em cima da vacina Bivalente Começou de novo Aquela história Que a vacina Entorta o dedo Você fica visgo Da dor de barriga Meu Deus do céu E coisa pior Infarto Que é realmente Fake news Ligada A vacinação Bivalente Fora Esse monte de bobagem Que eu falei aí Verdade é que Tem gente Que está Argumentando Que não vai vacinar Porque vai morrer Do coração Se fizer isso É mole 11h25 Super Rádio Tupi Francisco Barbosa Super Rádio Tupi Francisco Barbosa Super Rádio Tupi Participar Debater Informar Francisco Barbosa Super Rádio Tupi 11 horas 31 minutos 11h31 O Brasil registrou Quase 160 mil casos De dengue Entre janeiro e fevereiro Deste ano E no Rio Foram quase 2 mil casos Em dois meses Campos dos Goitacazes Já enfrentam Uma epidemia de dengue Esse é o nosso próximo assunto Aqui Do Super Rádio Tupi E a gente vai emendar Com a história Da Covid E das fake news Que estão fazendo Com que pessoas Não queiram se vacinar Com medo de morrer Com essa nova vacina Bivalente 11h32 Daqui a pouco Com o doutor Luizinho Que é secretário Estadual de Saúde E o Lula Vieira Publicitário Aqui na Tupi No Super Debate Tupi Porque agora Às 11h32 Eu quero ouvir Meu amigo Meu amigo Felipe Melo Falar de economia Bom dia Felipe Bom dia Francisco Barbosa No ar Minuto Economia O minuto que rende Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Para alguns economistas Os efeitos do rombo Da americanas Que já atinge 48 bilhões De reais Em dívidas Pode empurrar O Brasil Para a recessão Isso porque Os bancos Passaram a restringir O crédito Às empresas Justamente no momento Em que a economia Está outra vez Em desaceleração Isso afeta Não apenas As grandes empresas De varejo Como muitos Pequenos e médios Fornecedores Alguns que enfrentam Dificuldades Para manter os negócios Além disso Além disso O endividamento Das famílias Continua crescendo E freando o consumo A alternativa Para os economistas É baixar os juros Até a metade do ano Caso contrário O país voltará A recessão Com mais desemprego Minuto Economia Volta logo mais No radar Tupi Minuto Economia Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Super Rádio Tupi Francisco Barbosa Programa Francisco Barbosa Super Debate Tupi Onze e trinta e sete Onze e trinta e sete Chegou agora Bem-vinda Bem-vindo Este é o Super Debate Tupi Conosco hoje O secretário estadual De Saúde Doutor Luizinho E o publicitário Lula Vieira O papo de agora É dengue No Rio Onde quase dois mil casos Em dois meses De dengue Aconteceram Campos dos oitacazes Já enfrentam Uma epidemia de dengue Foi a informação Que me chegou Tem epidemia de dengue Em campo Secretário Doutor Luizinho Barbosa A dengue é sempre Uma preocupação Muito grande Para 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 o Brasil Nós Nós fizemos ainda Uma campanha Grande Comunicação Alertando Que a nossa campanha Lula São dez minutos Salvam vidas Para que toda a população Possa pegar dez minutos Durante uma semana Durante Você para a tua semana toda Você não faz nada Dez minutinhos Você tira Procura Procura dentro Da tua casa Se tem água parada Ali no vasinho De planta Atrás da geladeira Naquele ar-condicionado Que pinga ali Você coloca ali Um vaso Para recolher Então Dez minutos Salvam vidas Você pega dez minutos Procura foto De mosquito de dengue Na sua casa Porque é um mosquito domiciliar Então a dengue É uma grande preocupação Nós estamos vendo Um aumento Do número de casos O que é Esperado Porque é o que acontece Com o aumento Da temperatura Principalmente em março Abril Você começa a ter aumento Temperatura e chuvas O que acaba estimulando Né Ter água parada E o crescimento Do mosquito da dengue Está tendo um número maior De notificações Na cidade de Campos É A Secretaria Municipal De Saúde De decreto Colocou que tem Uma epidemia Na minha opinião Precisa de um pouquinho Mais de informação Pode estar acontecendo O surto E não uma epidemia Que é um Um número menor Do que o número De casos Para dizer Que é uma epidemia Acho que está acontecendo Um surto Né E precisa ter a confirmação Laboratorial Dos casos de dengue Você tem muitos casos Hoje De pessoas com gripe Principalmente ligadas A aglomeração Durante o carnaval Aumentou Pessoas contaminadas Com gripe Pessoas Até o nosso número De covid mesmo Aumentou E as pessoas com gripe Mialgia Dá muito sintoma Parecido com dengue Minha esposa No pós carnaval Ficou com uma gripe Por quase uma semana E uma sintomatologia Muito parecida com dengue Inclusive ela fez Exame e testagem Para dengue Para saber se era dengue Nem todos os casos Sintomatológicos Em campos Foi realizado o exame Então a gente anota Isso como casos prováveis Nos preocupa Obviamente A nossa equipe Da Secretaria Estadual De Saúde Da Vigilância e Saúde Está dando todo o suporte Acompanhando em campos Causa preocupação Causa preocupação No estado inteiro Não só em campos E nós precisamos Entrar nesse assunto A nossa perspectiva Barbosa Para o caso da dengue É a vacina Nós falamos aqui De uma vacina Já registrada na Anvisa A gente está aqui Em negociação No estado do Rio de Janeiro Para a aquisição Dessas vacinas Para dengue Obviamente É uma atribuição Do governo federal A gente espera Que o governo federal Compre as vacinas Caso ele não compre Caso o governo federal Não compre Já é um planejamento nosso Fazer a aquisição De vacinas para dengue Para que a gente possa Tirar esse fantasma Da nossa frente Que dura anos e anos Eu criança tive dengue Anos e anos Aqui a gente falando De dengue Quase 30 anos No estado do Rio de Janeiro Ainda esse ano Vamos ter essa vacina A vacina está pronta O problema é que Quem coloca o preço dela É uma comissão Do governo federal A Conitec E a CEMED Vacina brasileira? Não, é uma vacina Desenvolvida na Europa E no Japão O laboratório Taqueda Essa vacina Ela já tem uma Já está em uso Na Alemanha São duas doses Uma primeira dose E a segunda com 90 dias Só que na Alemanha Ela custa 85 euros Nossa As duas doses Estimativa de preço Nacional Uma estimativa cara Mas a gente tem que fazer Porque É o formato Da gente garantir Que não tenha hospitalização E mais casos de dengue Daqui a pouquinho Eu vou voltar com o doutor Luizinho Mas vou abrir a próxima rodada Com o Lula Embora falando de vacina Eu vou falar de fake news Que é uma especialidade Comunicação Do nosso Lula Vieira E saúde Do nosso doutor Luizinho Quem ouve Francisco Barbosa Sabe sempre o melhor caminho Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Vem pro Inter E derreta-se com as ofertas mais gostosas dessa Páscoa Aproveite as ofertas que o Coelhinho trouxe para você Alamo Proteção Veicular Proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão Ligue 4001939 Alamo A gente faz melhor porque ama o que faz E Começou o mega feirão da chatuba Porcelanatos, pisos e revestimentos com pronta entrega A loja toda em até dez vezes sem juros Aproveite Vem pra chatuba Minha amiga Marina Reiser Faltam quinze pra um meio-dia Muito bom dia Muito bom dia Meu amigo Francisco Barbosa Super família Tupi Eu começo falando do trânsito na zona sul do Rio Tá complicada a situação Pra quem acessa pela autoestrada Lagoa Barra O túnel Zuzu Ângel Isso porque dentro do acústico Rafael Mascarenhas Teve agora há pouco um acidente Envolvendo um carro e um motociclista Na pista em direção à Lagoa E por conta disso o trânsito está impactado Desde a altura do Gave Golf Clube Normalmente eu diria Pro nosso ouvinte seguir pela Avenida Niemeyer Acontece que teve um problema com um boeiro Na altura do Vidigal E por conta disso Equipes da Seconserva estão trabalhando por lá Uma faixa ficou ocupada E o trânsito está congestionado também Até a altura do Vidigal Desde o acesso pra Avenida Niemeyer A minha sugestão pro motorista que está na região É optar pelo Auto da Boa Vista Se estiver indo em direção à Zona Norte Ou deixar a Barra da Tijuca Pela Avenida Hirtão Sena Que está com fluxo apenas intenso Até a chegada à Linha Amarela Já comprou lagosta online? Na peixaria da Frescato é assim Você compra pelo site E recebe em casa com frete grátis Na primeira compra Acesse portofrescato.com.br Daqui a pouco tem mais informações do trânsito Aqui na Super Rádio Tupi Rádio Tupi Rio 24 horas Programa Francisco Barbosa Super debate Tupi Rodada saideira pinga a fogo com Lula Vieira E o doutor Luizinho publicitário e secretário de saúde do estado do Rio Começou a vacinação contra a Covid com as doses bivalentes Que ampliam a imunidade contra a variante Omicron Com isso as fake news voltaram Meu Deus do céu E espalha que as vacinas seriam mais perigosas do que a própria doença Que teriam até provocado uma série de infartos súbitos aí Mortais Para quem tomou a vacina Não tem jeito de parar com esse negócio de fake news não Lula Não E nem acho que seja útil fazer isso Deixa eu escrever O que a pessoa tem que saber Como é a vida dele E aí a fonte Entra no site da Secretaria de Saúde E vê lá o que é a verdade E evidentemente o governo neste caso não vai mentir nunca Mais caro um cidadão ir para o hospital Fica mais caro para o governo do que dar Cuidar dele ou dar uma boa informação Não tem perigo dizer Não o governo está escondendo Está mentindo Não é nada disso Porque já morreu de gente Não Para a máquina do estado É importante as pessoas ficarem em casa com saúde Não vir lotar hospital Então dá para confiar Mesmo você ouvir um boato Ou ouvir uma história mal contada Vai lá Procura saber a tua vida Que gente morrendo de infarto Ficaram loucos Eu sei das pessoas com as quais eu conversei Que tomaram a vacina No máximo dolorimento do braço Estado febril Ficaram molengas E outras coisas mais Daqui que realmente Imobilizam ou causam mal estar Mas nada além disso Alguém teve infarto tomando a vacina Doutor Luizinho Claro que não né Barbosa Pelo amor de Deus O que acontece Barbosa Que todo dia Milhares de pessoas No nosso país e no mundo Tem infarto Então eu Infelizmente essa semana A gente teve um Um caso como tem toda semana Um rapaz jogando bola Jovem Infartou Morreu Pode então jogar bola Que dá infarto Pode ser coincidentemente Que tenha tomado a vacina E tenha infartado depois Infelizmente Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra Uma relação Barbosa Você comeu feijoada Você infartou Não tem essa relação E camiseta Obviamente que fez o futebol Deu um exemplo até ruim Porque fez uma atividade física Que infartou Sim Né Mas o que eu tenho Tô falando é que não tem Nenhuma relação Infarto vacina Nossa população pode tomar a vacina Que a vacina é segura Os efeitos colaterais que a gente vê Dor no braço Dor no corpo Por um dia Só isso Não tem infarto relacionado a vacina Falado E quem quer a informação Quem quiser informação a respeito de saúde No estado do Rio O Lula me provocou aí Eu achei ótima a provocação Qual é o site O nosso site Barbosa É saúde.rj.gov.br Repita Saúde.rj.gov.br Mas se a pessoa colocar saúde.rj Na pesquisa do Google A primeira coisa que aparece É o site da secretaria Que tem informações 100% confiáveis Eu sei Até porque é do interesse da secretaria Que ninguém vai lá aparecer Com doença Ou com doença nenhuma O principal problema de saúde pública É informação Claro Principal epidemia que a gente enfrenta Na saúde pública do Brasil e do mundo É informação As pessoas não tem informação correta Sobre os tratamentos Não tem informação correta Aonde se tratar De que forma se tratar Então a informação Isso que a gente faz aqui Nisso que você é especialista É o principal canal Para vencer os desafios da saúde Seus abraços Secretário Ô Barbosa Primeiro a todas as mulheres Pelo dia Internacional da mulher Mas eu quero mandar um beijo Um abraço para a pessoa Que eu gosto muito Que é a dona Andréia Trabalha comigo No partido progressista Quem me ajuda Me serve café Me serve água Está com a gente há muito tempo Tenho paixão por ela Estou quase Desde que eu sentei secretário Eu não voltei no partido Um beijo para a dona Andréia Que é uma pessoa que a gente ama muito Beijo meu também para a dona Andréia E Lula Seus abraços Um abração para todos os taxistas Dos postos Do ponto das laranjeiras Eu Algum tempo atrás Abri mão De ter carro E só tenho Vivido usando Os taxistas E de vez em quando Eu me lembro Graças ao ponto das laranjeiras Eu sou um sujeito Que não preciso de carro Sou feliz Andando para lá e para cá Com os meus amigos E ainda bem que bate um papo bom com os taxistas Ainda tem mais isso Ainda né Um papo legal Lula Vieira e Doutor Luizinho Volto na semana que vem Eu volto já já Até já Francisco Barbosa Pesquisa popular O povo fala O povo fala mesmo E manda bem O povo fala O povo fala mesmo Mando Costa Resultado da pesquisa Manu Barbosa hoje dia do telefone A pesquisa popular perguntou E o povo respondeu Você tem ligado para as pessoas 73% dos ouvintes disseram que não Barbosa E o Júlio César de Itaboraí Disse que há muito tempo não faz ligação Só chama as pessoas pelo WhatsApp O Júlio você pode buscar seu super kit da Tupi Aqui na rua Santa Luzia 651 Centro do Rio De terça a quinta-feira entre 10 da manhã e 5 da tarde Com identidade original Me dá um abraço O abraço de hoje vai para o Marcolino E todo o pessoal de Ubar Vizinha minha querida Juiz de Fora Minha cidade natal Lá em Minas Gerais Abraço Marcolino Tudo de bom E parabéns para você Simone Gomes Teles da Vila da Penha Dulcinea Campos de Almeida de Nilópolis E Ricardo Campelo É o radialista e jornalista Ricardo Campelo durante muitos anos Foi nosso companheiro aqui na Tupi Abraço Campelo Tudo de bom Meio dia em ponto É hora da patrulha E eu que não sou bobo nem nada Vou aumentar o volume do meu rádio já já Você fica com a patrulha Amanhã às 10 da manhã Mais cedo de volta Graças a Deus Boa tarde família Tupi A Super Rádio Tupi Apresentou Programa Francisco Barbosa